Olá, bom dia! O Papo de Fogão de hoje será com a chefe e professora de gastronomia do La Gastronomie, Ruthiana Costa. Olá! Olá! Seja bem-vinda! Obrigada! Tudo bem? E hoje ela que vai cozinhar, ela vai preparar aqui um prato para a gente muito bom para você preparar amanhã para o Dias dos Pais. É muito fácil, né, Ruthiana? Isso, será um prato único. E muito saboroso. Qual que é o prato que você vai fazer? Hoje nós vamos fazer um arroz de forno com camarões, bem completo e a gente já vai estar com tudo pronto para servir amanhã para o papai. Coisa boa! Então vamos lá! Eu quero que você explique aí um pouquinho como é esse prato, o que é que levam, quais são os ingredientes. Enquanto você vai explicando, eu vou abrir aqui um vinho aqui para a gente harmonizar. Maravilha! Nós vamos usar o arroz, que é o ingrediente, o carro-chefe desse prato com a proteína será um camarão. Nós teremos também cenoura, teremos um tomatezinho seco, um damasco para dar uma quebrada e mais uns temperozinhos aí interessantes. E finalizando com o queijo parmesão. Quanto tempo mais ou menos demora para fazer esse prato? Para a dona de casa já se preparar amanhã? Hoje ainda dá tempo de comprar os ingredientes e amanhã preparar para ela se organizar aí na cozinha. Eu acredito que em torno de 30 minutos a gente estará com o prato completamente finalizado. Show! Ruthiana, me diga uma coisa. Como é que funciona o Lagastronomia? Vamos lá! Vamos lá! O Lagastronomia funciona há 5 anos no mesmo endereço que é na minha casa e nós damos aulas semanalmente de um tema escolhido previamente, combinado até com os alunos que já participam das oficinas. A oficina acontece em duas horas e nessas duas horas a gente aborda o tema que foi escolhido na semana. Entendi. É assim que funciona o Lagastronomia. Saúde! Muito sucesso! Gente, hoje eu peguei esse Chardonnay 2017. É de Mendonça. Ele é muito saboroso. Precisa só já botar ele ali de novo para dar uma geladinha a mais porque ele é bem gelado e ele fica muito gostoso. Mas vamos lá! Ruthiana, me diga... E o Lagastronomia, como é que surgiu a história do Lagastronomia? Como é que... Sim, o Lagastronomia surgiu... Eu tinha uma outra atividade na área de gastronomia e encerrei e as pessoas me perguntaram, e aí, o que a gente comia aqui, como é que a gente vai fazer, você pode ensinar? E aí veio o insight, veio aquela história. Vamos abrir então um espaço e nós reformamos um espaço que já existia. Fizemos uma cozinha, uma cozinha experimental, uma cozinha só para aula. E é lá que a gente funciona com essa aula. Vocês devem estar vendo aí agora as imagens do Lagastronomia, lá da cozinha dela. Vocês vão ver. É bem interessante. E como é que as pessoas fazem para poder entrar em contato com você? Como é que... Tem o Instagram, né? Qual que é o Instagram? É, tem o Instagram. Arroba Lagastronomia, sabor e praticidade. Pronto. E lá a gente vai postando o esquema de aula e as pessoas vão marcando pelo WhatsApp, o Me Telefono e a gente faz o agendamento. Faz o agendamento, né? Isso. Ok. Vamos só. Eu vou botar aqui o vinho no congelador. Vamos para os nossos comerciais. Daqui a pouco a gente volta com mais Papo de Fogão. Estamos de volta com Papo de Fogão. Hoje com Ruthiana Costa, do Lagastronomia. Ela tem uma escola de gastronomia na casa dela, não é isso? Isso. E que, assim, ela faz pratos... Tem vezes que eu falo assim, ah, eu devia ter feito esse curso. Coisas muito boas. Porque a gente sempre está aprendendo, né? Sempre, sempre. Precisa estar aprendendo. Inclusive nas viagens, você passou uma época agora nos Estados Unidos, não foi? Isso, foi. Muita coisa, muita novidade, muita diferença entre Brasil e Estados Unidos. Sim, muita novidade em relação a equipamentos, em relação a parte de cutelaria. Mas eu acho que na parte de sabores, a gente está anos luz à frente daquele país. É pesado. Ali é sofrido. É sofrido. É sofrido. Mas vamos lá, como é que é o prato? Eu queria que você já iniciasse para a gente já... Pois não. Enquanto você vai mostrando aí. Não se preocupa em falar a quantidade, essas coisas todas. Porque as receitas vão estar todas aqui. Sim. As pessoas vão estar vendo. E você que quiser, acesse as nossas redes sociais e o blog do BG logo após o programa. Que lá você encontra todas as receitas, inclusive essa daqui. Pois não. Vamos lá. Primeiro passo vai ser a gente aquecer a panela, tá? Porque todo o processo inicia com o aquecimento da panela. Na sequência, nós vamos colocar o azeite. Certo. O azeite de boa qualidade. É fundamental isso, né? Eu acho que tem muita gente que economiza nos ingredientes e acaba chegando... Ah, não ficou tão bom quanto o que você faz, né? Eu, quando dou aula lá, eu falo muito sobre a cozinha do amor, que é essa cozinha que a gente faz em casa, que não é a cozinha comercial. Então, a cozinha do amor, a gente procura botar sempre os melhores ingredientes e o melhor que você tem de amor para o prato, tá? Então, aqui nós colocamos o azeite e vamos iniciar agora a sequência com o alho. O alho. O alhinho ralado, delicadamente. E nós vamos aguardar aqui um pouquinho que esse alho soe. É muito importante, eu digo muito nas aulas, a questão do soar o alho e não deixar o alho ficar queimado, porque o queimado do alho amarga muito e interfere muito o sabor final do prato. Não é isso? Soamos o alho e agora vamos adicionar a cenoura. Vamos deixar dar uma murchada na cenoura. Então, o alho vai suar e a cebola vai murchar. Vai murchar. Tiana, me diga, você sempre trabalhou com gastronomia? Eu sempre amei gastronomia. A gastronomia entrou na minha vida desde criança. Há os sete anos eu já tive a primeira cozinha totalmente montada. É mesmo? E minha grande decepção foi o primeiro prato. Um bolo solado. Amei meu bolo, mas ninguém quis o bolo. Não dava. Batia na parede e voltava o bolo de tão duro. Esqueci o fermento. Entendi. Mas assim, e entrou com essa idade, eu comecei a estudar e a pesquisar. Alguém na família já cozinhava? Minha mãe cozinhou muito bem a vida toda. Fazia tudo muito bem feito na cozinha, apesar de não ter tido nenhum curso de culinária. Entendi. Mas... Vou só ligar aqui esse. Exaustou. Mas... Eu comecei a ler e a estudar e a pesquisar e fui para a escola doméstica, que seria a referência na minha época, de escola de culinária. Então lá eu me encantei mais ainda com esse mundo, que é um mundo maravilhoso e cheio de sabores. E aí, estou nele até hoje. Coisa boa. Vamos aqui colocar o brócolis agora. É um prato fácil de fazer. Fácil. Deixa eu só lhe perguntar. O brócolis, o que é que você fez nele? Você comprou aquele já pronto ou você mesmo prepara? O brócolis eu prefiro comprar sempre o congelado, porque os que a gente tem aqui, quando a gente compra, já tem uma parte sempre estragada e coisa e tal. Então, o brócolis congelado eu dou só uma fervida e aí já escorro e fica no ponto de usar. Sem nada, com sal, alguma coisa? Sem nada. Sem nada. Só água. Só água. Só água. Certo. O alho cheira muito, né? Cheira muito. É muito agradável. O alho e a cebola tem cheiro de casa de mãe. Digo sempre isso nas oficinas. Exato. E aí nós vamos vir agora com as ervilhas. As ervilhas. Eu já vou colocando aqui, que a gente já vai botando para a nossa mega super gorete. Eita. E dá uma assistência aqui para a gente maravilhosa. Na sequência nós vamos vir aqui com o tomate seco. Certo. Deixa eu botar essa sua taça para cá. Aí fica melhor. Porque eu sou meio desastrado, sabe? De vez em quando eu... É. Aí eu prefiro evitar. Tomate seco, damasco. Enquanto você vai preparando aí... Sim. Gente, se vocês precisarem de soluções em móveis planejados, você encontra aqui na Criare. Venha fazer uma visita aqui na loja da Prudente de Moraes, 2485, quase esquina com o Alexandrino. E conheça as cozinhas, quartos, salas, escritórios. E o atendimento aqui é de primeira. E os preços são ótimos. Venha aqui fazer uma visita. Vamos lá. Vamos entrar agora com os camarões. Hum. O camarão também, vamos lá. O que é que você fez aqui nesse camarão? Ele foi cozido na cuscuzeira, no vapor da cuscuzeira, que é a panela de vapor que acho que todos têm em casa. Nós cozinhamos na cuscuzeira com um pouquinho de sal. Tá certo? Vamos agora colocar aqui rapidinho. Quanto tempo cozinhou na cuscuzeira? Três minutos. Entre três e quatro minutos. Só o tempo de mudar a cor do camarão. Certo. Porque também não pode deixar muito tempo. Muito tempo, porque a gente ainda vai ter essa outra finalização aqui, onde ele vai terminar o cozimento. Certo. Aqui já daria um prato, né? Já. Aqui já daria um prato bem gostoso. No meu caso, pra mim, isso aqui já estaria perfeito. Eu só comeria só assim, do jeito que tá. Agora nós vamos colocar a salsa, por último aqui a salsa. Antes de entrar com o arroz. Certo. Antes de você entrar com o arroz, eu vou pedir aqui, vamos pros nossos comerciais. Daqui a pouco a gente volta com mais papo de fogão, cutiando aqui, praticamente terminando aqui, pra poder colocar no forno. Não é isso? Isso. Então vamos lá. Daqui a pouco a gente volta. Você que está vendo o programa, já está nos seguindo nas redes sociais? Vá lá, dê seu like, se inscreva no nosso canal do YouTube, siga a gente no Instagram. É só procurar Papo de Fogão e você terá dicas e todas as nossas receitas. E acessem o blog do BG logo após a exibição do programa. Lá você também vai encontrar todas as receitas do Papo de Fogão. Aguardo vocês! Na dica rápida de hoje, vamos ensinar a fazer a tulipa de frango com bacon. Um petisco super gostoso e fácil de fazer. Pra gente deixar a tulipinha assim, olha gente. Que é a coxinha da asa. Você vai pegar, vai cortar a coxinha da asa aqui, ó. Bem em cima, pra descolar a pele. E você vai fazendo assim, ó. Pra puxar a carne. E vai empurrando toda a carne pra baixo. E aí, ó. É só virar. Pra ela ficar assim, ó. Aí nós vamos fazer o seguinte. Colocar as tulipas aqui. Na vasilha, num bol. Pimenta do reino. Sal. E o tempero brasileirinho da Kuru. Mistura bem. Aí você vai colocar a cebola. O alho. E o suco de uma laranja. Vai misturar bem. E vai botar na geladeira por uma hora. Bom, depois de uma hora, nós vamos pegar a tulipa. A fatia de bacon. E você enrola assim, ó. E prende com um palito. Você prende o bacon. E prende no frango. E coloca pra assar. E aí, vamos levar ao forno. Pré-aquecido. A 240 graus. Por 20 minutos. Depois de 20 minutos. Ela já tá assada. Olha só. Que delícia. Não esqueça de tirar o palito. Aqui você coloca um pedaço de papel alumínio. só pra facilitar pras pessoas na hora de pegar. E a nossa dica rápida de hoje ficou pronta. Estamos de volta com o Papo de Fogão. Hoje com Ruthiana Costa. Ela tá aqui preparando um prato aqui. Pra vocês prepararem aí em casa. Amanhã no Dia dos Pais. Como é que é o nome do prato, Ruthiana? É um arroz de forno com camarões. Então vamos lá. Só pra gente revisar. Aqui você já colocou o quê? Aqui nós soamos o alho no azeite. Na sequência colocamos a cenoura. O brócolis. O tomate seco. Damasco. Ervilhas. Camarões. E por último, a salsinha. Certo. E agora? Agora nós vamos colocar o arroz. O arroz. Que já está cozido. Apenas na água e sal. Lembrou ou não? Isso vai pro zero depois. Tem que ir mesmo. Isso aqui não pode aparecer não, meu povo. Isso é uma coisa boa, gente. Que vocês podem utilizar. O arroz que vocês já tem em casa pronto. Não é isso? Isso. Você pode usar pra aproveitar. Porque às vezes a gente faz o arroz, sobra aquela quantidade e aí você vai e dá uma... Uma repaginada no arroz. Exato. Já não será mais aquele arroz. Simplesmente arroz. Perspectivas aí de novos negócios? Tem alguma coisa organizada? Quais são os próximos cursos? Nós estamos abrindo agora a área para cursos na área de empresas. Cada dia que passa, nós estamos sendo mais procurados para a área corporativa. Estamos focando muito nisso até o final do ano. E quais são as oficinas a mais que vocês vão ter agora? Nós vamos entrar agora na parte de bolos. Provavelmente de pães também. Uns pães mais simples, sem muita complexidade. Então está sendo muito pedido a questão dos pães. Entendi. E vamos entrar agora com esses cursos novos. Maravilha. Então aqui vamos colocar agora o creme de leite. São duas caixinhas de creme de leite. Certo. Aquele creme de leite que a gente já está acostumado a usar, o HT, de caixinha. Gente, vocês estão vendo que realmente não tem nenhum segredo para fazer esse arroz. Esse arroz, então, dá para você ir preparar, colocar, deixar ele pronto. Quando for aí uns 15, 20 minutos antes, né? Eu vou logo ligar, aquecer aqui o forno. A quantos graus, Udiana? 200 graus. 200 graus. Vamos lá. Está ligado. A pessoa pode deixar isso pronto, preparar tudo isso, deixar na vasilha, colocar na geladeira. Pode deixar aí na hora. A turma vai assistir o Papo de Fogão às 9 horas. Do sábado. Do sábado. Vai ao supermercado, pode deixar esse prato pronto, passar do papel filme na geladeira. E no dia dos pais, apenas gratinar. Ótimo. Então vai facilitar muito. Muito. E é fácil, gente. Não é difícil de você fazer. Vocês estão vendo aí que é bem rápido. Bom, e agora? Agora nós vamos passar para a travessa. Certo. Gente, está cheirando, viu? E aí, o que mais vai aqui agora? Agora foi um parmesão. Prontinho o prato para gratinar agora. Forno? Forno, 200 graus, 15, 20 minutos. Maravilha. Está prontinho. Bom, gente, daqui a pouquinho está pronto ali. A gente vai já tirar o prato. Mas antes disso, Putiana, me explica aí a sua... Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência na gastronomia. Na lagastronomia. No lagastronomia. É. É uma história bonita. É. Quando eu iniciei o lagastronomia, a gente vai fazendo alguns laços e vai conhecendo as pessoas. E chegam algumas pessoas lá. Que a gente se identifica. E o lagastronomia terminou virando uma série de coisas. Não é só uma cozinha, né? Lá a gente consegue juntar os casais, agregar os amigos. Às vezes aparece alguém. Ah, eu estou viúva, estou um pouco deprimido. Eu estou aposentada. Estou sem uma atividade. E o lagastronomia terminou virando uma sessão. É uma gastroterapia. Ah, gastroterapia. É o que nós fazemos hoje lá. Existem umas turmas específicas e que a gente está sempre lá com essa turma. E elas, assim, cada dia mais chamando outras amigas que já estão também precisando da gastroterapia e vão chegando. Maravilha. Gente, isso aí que a gente sempre fala. Porque, assim, eu fui criado, e eu acho que boa parte das pessoas também, foram criadas que o momento mais marcante do dia da gente era a refeição. Então é onde é o momento que une a família, une aonde a gente consegue conversar. Que hoje, muitas vezes, é muito difícil pelo dia a dia, correria, né? E muitas vezes, é aquela coisa assim, ah, o telefone, quando você vai, às vezes a gente vê na mesa, todo mundo com o telefone na mão e ninguém conversando, né? Então, eu acho que a gastronomia, ela tem essa coisa de unir as pessoas, de você conversar, né? Como dizem nas redes sociais, né? A melhor rede social é você estar junto da pessoa que você gosta, das pessoas que você gosta e conversar. Acho que as varandas hoje, elas são grandes lugares de muitas emoções, né? As varandas gourmets, ou a própria churrasqueira da casa, que de repente a gente transforma numa varanda gourmet. Eu digo muito, existem alguns equipamentos hoje que facilitam a nossa vida, a gente não precisa ter uma dita varanda gourmet, mas alguma coisa que facilite e a gente esteja junto dos convidados e dos amigos, abraçando-se, congratulando, né? É isso aí. Lá em casa, lá na casa da mulher, a gente faz um negócio chamado, que a gente chama da festa da molha. Eu vou, compro 20 quilos de tomate, cebola, alho e tal, aquela coisa toda, e a gente vai preparar esse molho, né? Nos tájos e tal, é enorme. E aí, sempre junto aí, 4, 5 casais, e a gente fica na cozinha, né? E preparando esse molho, e aí o molho fica 6 horas no fogo, então aí você imagina, né? A gente fica lá bebendo, de vez em quando eu faço um tiragosto, um negócio e tal, e a gente fica e vira uma farra. Então virou a festa da molha. E todo mês a gente muda os convidados. Uma coisa boa. É bom demais. E aí, isso aí hoje, cada dia que passa, até pela segurança, né? Tem muita gente evitando de sair, o fato da lei seca também, né? Que vocês têm que tomar cuidado. Gente, não vá dirigir depois de beber, então é melhor pegar um táxi, pegar um Uber, pega uma carona. Outra coisa também que conta muito hoje, são as mães, os pais, não terem com quem deixar os filhos no final de semana, então isso também conta muito pra que eles estejam em casa, com a família, com os filhos, e terminam que todos participam e viram uma grande festa. Vamos lá, vamos tirar. Eita, já tá bom? Bom demais, cheirosíssimo. Que pena que o vídeo não tem. É, cheiro. A gente não consegue sentir o cheiro. Olha só. Aqui passou quanto tempo? No forno, uns 15 minutos, 10 minutos? Não, entre 15 e 20 minutos, dependendo de cada forno. Cada equipamento dá um tempo diferente. Gente, nós vamos ali agora, vamos preparar o prato aqui, e vamos lá, ó. Eu tô... Eita. Tá difícil de falar. Daqui a pouco a gente chega lá pra experimentar o prato. Chegamos na melhor parte. Eu aqui já tô babando, desde lá que eu tô babando, né? Vamos agora provar. Que honra. Não vejo a hora. Tá com uma cara muito boa. O cheiro, gente, tá muito bom. Eu adoro essa casquinha. Essa crosta, né? Essa crosta é maravilhosa. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Boa. Simples, fácil. O que agrada, né? Muito. Muito obrigado pela sua presença. Muito sucesso. E... A nós. A Laga Suranomi, cresça cada vez mais. A nós. E um feliz dia dos pais, pra todos os pais. Com muita paz, muita saúde. E o carinho dos seus filhos. Semana que vem tem mais Papo de Cudão. Tiana, você vai me perdoar, viu? Vou. Vai. Você não vai brigar comigo, não, né? Vou nada. Mas eu não vou desperdiçar esse negócio, não. Vai, não? Vou nada. Isso aqui, gente, tá cheirando tão bom. Close aqui. Dá um close aqui. Dá um close aqui. Olha. Aí perturba, viu? Perturba. Toda vez que eu tenho gravação, esse rapaz perturba. Oi. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar a gravação. Eu ligo já pra você. Tchau. Na dica rápida de hoje, vamos ensinar a fazer a tulipa de frango com bacon. Perdão, vamos lá. Tchau. Tchau.